Olá, eu sou o Henry, você está no canal da família de Artigianali. E hoje eu trouxe aqui para vocês, eu não posso nem chamar de receita, eu vou chamar de uma dica culinária. Porque olha só o que tem de ingrediente aqui. Sal, pimenta do reino, sal, pimenta do reino e um carro tocando funk aqui na minha frente. Que tiro foi esse? Olha só os ingredientes que tem aqui na minha frente. Um filé mignon, limpo, bacon, família Artigianali. Lógico né, nesse canal não pode faltar bacon. Eu pus aqui sal, pimenta do reino, moçada de joão e molho inglês que eu gosto muito. Além de uns palitinhos de dente aqui, que vocês vão ver para que me serve. O que eu vou fazer com isso? Olha só, é fácil assim. Jogar sal, pimentinha do reino, vira, faz a mesma coisa, pimentinha do reino e sal. Olha só, o bacon, você viu aqui que eu pus duas fatias nesse sentido, o resto aqui. Vou acomodar meu filé mignon aqui no meio, olha. Tá certo? Molho inglês antes, você gosta de molho inglês? Molho inglês, eu adoro molho inglês. Para mim, molho inglês e carne combina muito bem. Tá? Vou passar uma amostalha de joão. Passar também com a mão. Massageir um pouquinho. Difícil dar errado, né? Molho inglês, filé mignon e bacon. Fala sério. Ó. Vamos arrumar. Vou virar que eu quero passar embaixo também. Molho inglês. E a mostarda. Pronto. Só um pouquinho de mostarda. Isso aí, ó. Coisa linda. Não preciso nem virar, tá? Vou deixar assim mesmo. E agora, hein? Agora é o seguinte. Vou dar uma centralizada aqui. Vou limpar minha mão. Lembra dos palitinhos de dente? Então agora é assim, ó. Sobe o bacon. Quebra o palito se quiser, ó. Eu já falei isso aqui outra vez, mas sempre é bom repetir. Sempre que você faz um preparo de comida, que você usa palito de dente, você precisa, antes de servir o prato, você tira pro cliente, tá? Você vai vender, se vai ter gente na sua casa, alguma visita. Não é só falar, ó, tem palito, tira aí. Não. Se você pôs o palito, você sabe onde você pôs. Então você pega. E você tira o palito antes de servir. Ok? É uma questão de gentileza e de segurança. Porque se a pessoa come alguma coisa com palito, não vai ser legal. Tá bom? Tá bom? Tchau. Como vocês podem ver, envolvi o filé mignon com o bacon. Enchi de palito. E agora... Olha como ele ficou bonitinho. Ó, gente. Vou até tirar isso aqui, ó. Olha como ficou bonitinho. Agora é forno. Agora é forno. A hora que vê que o bacon tá dourado, a gordura do bacon já tá na carne, envolveu tudo isso aqui. E vai ficar show. Vamos pro forno, que meia hora a gente volta. Cheguei. Deixa eu pegar essa tábua aqui, gente. Porque eu não gosto de pôr coisa muito quente em cima da pedra. Olha aí o nosso filé. Não ficou bonito? Diz aí. Ó. Ficou lindo, hein? Vou aproveitar que eu tô com a luva. Tentar tirar aqui cuidadosamente. Pronto. Tirar aqui. Porque tá muito quente. Hum... Tá bonito, hein? Lembra que eu falei do palito de dente? Essa é a hora que você tira os palitos de dente. Bom, gente. Eu vou cortar agora. Depois eu vou virar. Se tiver mais um palitinho, eu tiro, tá? Vamos ver como é que ficou o ponto dessa carne aqui. Tentar arrancar o bacon. Eu gosto mais do meu passado. Mas... Daqui a pouco ela fica mais vermelhinha. Mas olha aí, ó. Esse ponto agrada a maioria das pessoas. Não eu. Eu gosto bem vermelho. Mas... De qualquer maneira... Ficou muito bom. O bacon tá crocante. A carne... Ponto, ponto mais. Deixa eu ver. Ponto. E esse... Então... É o nosso filé. Mignon. Um bacon. Um molho inglês. Hum... Um pedaço grande. Ai, que delícia! Ó... Flé mignon. Sal. Cometa do reino. Botar de jão. Molho inglês. E bacon. Difícil dar errado, né? Só se deixar queimar. Porque agora até a cor dela tá voltando já, ó. Tá vermelhinha. É isso aí, gente. Rapidinho faz. Meia hora de forno na sua casa. Tá no jeito. Tá certo? Muito obrigado. Se gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Curta, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Ativa as notificações. E não esquece. Eu tô na cozinha. Divirta-se. Até a próxima. E aí... Tchau. Tchau.